E agora eu vou falar com o Matheus Magalhães, ele é da Floresta Júnior, do campus da Universidade Federal de Rondônia, lá em Rolim de Moura. E ele vai conversar com a gente sobre empreender, sobre Floresta Júnior. Como é que é isso, Matheus? Primeiro, bom dia, né? Primeiramente, bom dia, bom dia pra você, bom dia a todos que estão nos escutando. A Floresta Júnior, ela tem um intuito aí de tornar um acadêmico empreendedor. Ele sair da universidade sabendo o que é cuidar de uma empresa, todas as dificuldades que tem numa empresa, desde você colocar ela de uma forma regularizada no mercado, quanto do trabalho com as pessoas, né? Então, além do intuito acadêmico de saber fazer uma recomendação de adubação, você saber o que é um solo, ainda tem o outro lado que é o empreendedorismo pra você gerar renda pra você mesmo, né? É Floresta Júnior, só agrega acadêmicos da Florestal, ou é empresa Júnior e busca outros graduandos das outras áreas lá no campus? Nesse momento, a gente tá apenas com a Academia de Florestal, mas eu e meu presidente, sou vice-presidente, eu e meu presidente Afonso Barros, nós estamos querendo mudar isso, porque a gente começou a ter um entendimento de que todas as áreas que estão ali estão próximas, então não tem o porquê fazer essa divisão. Lá temos agronomia, florestal, veterinária... Dessa parte agrária são essas, mas aí temos os cursos de História e Pedagogia, e também temos a Educação do Campo, que pode se encaixar com a gente. Então, desde o começo da nossa gestão, desde o começo que a gente entrou, eu e o Afonso se conhecemos, nós sempre queremos, tivemos a vontade de parar com a segregação dentro da universidade, parar com o separatismo, tanto dentro de departamento, os alunos de agronomia florestal, porque tem algumas rixas que não podem pertencer mais, não podem ser mais visíveis do que as coisas boas da universidade. Então, nesse momento, a gente está tentando se encaminhar para mudar isso, para que a gente abra para os outros cursos. Aí deixaria de ser Floresta Júnior. Exato, assim, a gente também está pensando nesse nome, porque como são todos os acadêmicos, lá, no passado, quando eles tiveram ideia, é legal, como você só tem engenheiros florestais dentro da empresa, legal o nome Floresta Júnior, mas como a gente está com essa ideia de abrir, talvez a gente mude, mas o que a gente está levando vai continuar para sempre. E os projetos? O que tem acontecido? Estou vendo que vocês estão vindo aqui para a Rondônia Rural Show, nós temos vários eventos aí pelo Estado, lá na própria universidade também. O que a Floresta Júnior tem feito, está fazendo, está planejando, já fez esse ano, vai fazer ainda no decorrer do ano? A gente, a primeiro momento, a gente teve, como eu falei das dificuldades, a gente teve algumas dificuldades na parte da regularização, então a gente demorou a fazer algumas coisas, e a gente está começando a dar vários passos, inclusive nesses dias de Rondônia Rural Show. A gente fez um trabalho para a Ecoporé, que é uma empresa sem custo-benefício, lá em Rolim de Moura. Nós fizemos uma recomendação de adubação para eles. Isso via Floresta Júnior? Isso, via Floresta Júnior, juntamente com o Laboratório de Solos do Campus. Então, eles ajudaram o Campus, o Laboratório de Solos, com equipamentos e consertos de equipamentos, e através, em troca da nossa... ir no laboratório e fazer os trabalhos. Então, esse foi o nosso primeiro trabalho, o trabalho que nos rendeu hoje um valor em torno de R$ 10 mil, para a gente dar seguimento na empresa. E a vinda para o Rondônia Rural Show é exatamente a busca de novas empresas parceiras. É a busca desse contato mais empresarial. Uma coisa mais profissional, a gente saber como é, como se portar em um grande evento como é esse. Esse é o maior evento do Estado, o maior evento da região Norte. Aqui, a gente conseguiu contatos com o senhor Leonardo, da Sustain Nutri, que é do grupo Rovema. A gente já está conversando para desenvolver algumas coisas, temos algumas soluções para eles, que eles se interessaram. Na sexta-feira, agora, no dia 2, nós temos uma reunião com eles. Também desenvolvemos, graças ao Wilton da Proceia, que levou o pessoal da HubRO, que também está aqui conosco, lá para o Rolim de Moura, para fazer um evento de empreendedorismo, onde os acadêmicos de todos os cursos se interessaram. Nós ganhamos... Já aconteceu? Já aconteceu, já aconteceu. Nós ganhamos o evento, porque tinha uma premiação de acordo se você apresentasse o melhor projeto para a agricultura familiar ou você fazia para a bioeconomia. Nós escolhemos a bioeconomia, tanto é que esse projeto que nós ganhamos foi exatamente o que a gente apresentou ao senhor Leonardo. E aqui, a gente já está também desenvolvendo outro projeto, que aí já envolve um parceiro nosso lá da Ecoporé. Não a empresa Ecoporé, mas um parceiro que é o Omas. E a gente já está desenvolvendo também para que a gente consiga ajudar o produtor rural nesse momento a ele não ter a dificuldade, a demora que se tem para ele ter uma análise de adubação hoje. Então, a gente está projetando isso. E vamos tocar para frente, espero que dê tudo certo. Tranquilo. Antes da gente encerrar, a empresa Júnior, ela é composta de quantas pessoas? Hoje a empresa Júnior, ela está composta por sete pessoas. Você é o vice-presidente? Eu sou o vice-presidente. Nós temos nossa diretora de marketing, nós temos nosso presidente, nossa diretora de projetos, que é a Bruna. Tem alguns outros membros, diretores, gestão de pessoas e tal. Toda a constituição ali de uma empresa de verdade mesmo. E muda a cada ano, a cada dois anos? Então, eu e o Alfonso já estamos nessa gestão, já vai chegar aí a um ano e meio, se não me falha a memória. Se tem essa troca, mas é como a gente estava conversando aqui um pouco no momento antes, que, infelizmente, hoje, devido, mesmo com o mundo globalizado, todas as trocas de informação, Instagram, todas as redes sociais, a faculdade vem sendo pouco divulgada. Então, em Rolim de Moura, todos os alunos já passaram pela situação de falar, que é da Universidade Federal, e a pessoa perguntar se paga. Então, é uma tristeza para a gente, não só a gente em Rolim de Moura, mas eu acredito no âmbito de Estado e também se a pessoa sair para fora, de fazer essa pergunta. Então, nesse momento, a gente está com o pessoal reduzido tanto nas inscrições para cursos. Nossa grade de professores é excelente. Nossos cursos ali têm renome. Nossos professores têm renome fora da universidade. Tanto é que a gente está conseguindo ter contato com pessoas aqui dentro. Vou falar essa palavra um pouco... Eu não gosto muito de falar ela, que é citar pessoas grandes, aqui dentro do evento, exatamente pelo reconhecimento da Universidade Federal, o potencial que esses empresários veem na Universidade Federal de Rondônia. E ainda mais uma universidade federal no campo de Rolim de Moura, que é o interior de Rondônia. já saíram pessoas lá da nossa universidade que hoje fazem parte da Klabin. Inclusive, vou só contar aqui um pouco da história que os professores nos contaram, que ele foi fazer um estágio na Klabin, que é uma produtora de celulose de papel. E o pessoal gostou tanto tanto do conhecimento dele, do modo dele fazer, que ele não voltou mais para Rolim de Moura. Ele já ficou, acabou o estágio e ele ficou. E hoje ele é uma das pessoas importantes dentro da empresa e saiu de Rolim de Moura. Então, é para ver para as pessoas, nossos políticos principalmente, olharem para o interior de Rondônia, principalmente Rolim de Moura, que lá nós temos bons frutos, boas pessoas. Uma grande academia, né? Uma grande academia, grandes professores. Beleza. Você falou de uma equipe toda aí do Floresta Júnior. Sim. E tem, inclusive, uma câmera aqui. Está nos gravando aqui. Beleza. Vou até falar um pouco da nossa orientadora da empresa. Sim. Porque nós temos as pessoas por trás, como eu citei o Wilton, e nós temos a nossa professora Marta Scott, que é uma excelente orientadora. Ela não trabalha falando vocês vão fazer ou não vão fazer, não. Ela chega na gente, é exatamente o negócio de empreender. Ela chega na gente e fala, ó, minha opinião é essa. Se vocês quiserem fazer, ok. Vamos junto. Agora, se der errado, entendeu? A responsabilidade é de vocês. Então, a gente sabe do peso que a gente tem nas costas de levar essa empresa para frente. Beleza. Foi um prazer conversar com você, Matheus. Cheio de energia. Tenho certeza que a equipe lá, com essa motivação sua aí, vai longe. Cara, com certeza. Beleza. Foi um prazer conversar com você. Boa sorte. Tenho certeza. Eu vi, você estava ontem aqui, está hoje novamente. Andou bastante aí. Bastante contatos. Isso é muito bom para você como futuro engenheiro, né? Florestal. E para a Floresta Júnior também. Então, boa sorte. Boas palestras. Deve ter sido para você acompanhar essa semana de Rondônia Rural Show. Sucesso para vocês aí na Floresta Júnior. Eu queria agradecer a vocês por nos dar, nos dar, nos dar, esse espaço. Não só para mim, acadêmico de engenharia florestal, mas para todos os outros acadêmicos de todos os cursos de Rolim de Moro e da Universidade Federal de Rondônia. E para as empresas júniores, tanto que estão tentando se levantar. Isso aqui é um fato histórico, um acadêmico vindo falar na Rondônia Rural Show, que é um evento gigantesco. Eu queria deixar nosso contato para as pessoas. Nosso Instagram é florestal.júnior. É bem simples. Nós temos o número da nossa... Mas só florestal.júnior? Só florestal.júnior. Vai ter dezenas lá. Florestal.júnior, florestal.júnior, se eu não estou enganado. E vai estar lá o campus, a Universidade de Rolim de Moura. Estão tranquilos. Está bom? Beleza. Aí nós temos o contato de uma das nossas diretoras, a Carol, que eu vou passar aqui, que é o DDD69, 99951-2293, para as pessoas entrarem em contato, que nós somos uma empresa de assessoria rural dentro da Universidade. Então, aí os produtores que estão nos escutando, os empresários que estão nos escutando, se quiserem entrar em contato com a gente, entre em contato com ela, via Instagram ou qualquer outra rede social. E muito obrigado. Beleza. Eu conversei aqui com o acadêmico, graduando de Engenharia Florestal, Matheus Magalhães. Ele é o vice-presidente da Floresta Júnior, empresa de acadêmicos de florestal, lá no campus de Rolim de Moura. Hoje, sexta-feira, penúltimo dia da 10ª Rondônia Rural Show Internacional, você acompanhando aqui pelo Giparaná Notícias, com as tendas Colombo, com a Vacarone, com a Iamo, que é o Instituto Adventista da Amazônia Ocidental, com matrículas abertas, a Onda Ágil, Agroluz, com a Revenda Roche, aqui para a Rondônia, e a Prefeitura de Rolim de Moura. Nós voltamos daqui a pouquinho.